...árbitros por aqui, ainda continuam lá aguardando, enfim, negociando esse término de partida. Olha, a gente tem imagens ao vivo de torcedores ainda sendo atendidos por uma ambulância pelo Corpo de Bombeiros aqui na Ilha do Retiro. E aí, pra mim pouco importa, ou menos importa, menos importa, olha a quantidade de ambulância e torcedores sendo atendidos, quer dizer, a atmosfera pra bola rolar, o jogo de futebol mínima, né, maestro? É muito distante do que a gente imagina ser razoável pra disputa de três pontos. É, não é somente a questão da polícia militar garantiu, mas também em relação aos próprios torcedores, esses dias que estão ali, sendo atendidos pelo pessoal das ambulâncias. Obrigado. A informação. E ainda tem uma situação pior, né, a gente tem imagens, o nosso fotógrafo aqui, Marrom Costa, fez imagens também de uma bombeira sendo atingida por um torcedor. Torcedor que saiu da arquibancada, desceu aqui e chutou uma bombeira. Uma mulher que estava aqui pra poder ajudar as pessoas que viessem a passar mal, ela simplesmente também foi atingida sem haver qualquer motivo. A torcida do Esporte já vai deixando a Ilha do Retiro por aqui justamente pra evitar mais confusão lá fora, né, tem helicóptero aqui também já fazendo a manutenção pra que não não haja confusão do lado de fora, mas é justamente essa questão. Muita gente sendo atendida, muita gente que estava aqui pra trabalhar. Assim como poderia ter sido eu ou a Débora, muita gente foi atingida por isso. É, a gente recuperou a imagem do valentão chutando uma profissional. É tudo muito triste, muito distante, né, do universo do futebol, de uma disputa esportiva, de uma festa popular. A principal bandeira cultural do nosso país é... que tem que ter feito até o fim. Ainda não, não é, não é! Cara, eu acho que aliás, o que também a gente tem,